Olha, ele tem que dar a volta, parar aqui e depois voltar. E ele vai fazer isso, porque senão... Senão... Ele tem que ir, ele tem que virar e virar e virar e virar e virar, por que ele não vira e vira? Por que, por que, por que que essa porra não tá virando? Ele tava virando antes, caralho. Olha, ele vai aqui bonito. Ele não vai bonitinho, ele. Tá falando seu cu. Vira, 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 pra lá, pra lá. Terceiro estado. Ele gosta de dar uma voltinha, não sei por que. Não tava dando a voltinha antes. Que porra é essa? Tô gostando disso não. Não! Que, que, que... Hum, que buce... Ainda não termina. Chave de... Vamos lá. É a mais barata, mais barata. Volta. Volta. Será... Será... Aparentemente, nada vai acontecer mesmo, porque tá foda isso aqui. Não trava. Caralho, porra. Não! Meu Deus. Só porque eu comecei a filmar. Tomar no meu... Vou botar musiquinha aí. Ele não se mexe. Eu vou reiniciar o código. Vai, Feliz! Você não achou que era a versão normal, né? Você não achou que era a versão normal, né? Vai ali, ó. Que isso, hein? Tá virando bonitinho. Aí ele vem pra cá. Aí ele vira de novo. Aí ele dá uma voltinha, ó. Que isso, hein? Aí ele volta agora. Volta desgraça. Volta... Aí ele volta bonitinho. Aí ele dá uma viradinha. Dá uma virada. Dá uma virada. Dá uma virada ao infeliz. Caralho, que caralho. Que caralho. Pô, hum... Pô, hum...